A polícia civil, ela abriu um inquérito para investigar crimes de maus tratos e furtos ligados ao caso dos porcos. Sabe aqueles animais que foram saqueados após um acidente no anel viário em Dourados? Essa imagem que nós estamos vendo aqui, ó. O condutor, ele perdeu o controle da direção do veículo, da carreta, acabou tombando na pista. Vários animais ficaram espalhados ali, era uma carga viva. E muitas pessoas, muitas pessoas saquearam essa carga viva. Tinha gente pegando o porco e colocando no porta-mala de um hulo, pra você ter noção. Olha lá, o pessoal arrastando os animais. É uma cena lamentável, deplorável, um absurdo que aconteceu. Mas tudo indica que isso não ficará impune, porque a polícia está trabalhando pra identificar as pessoas envolvidas. E todos podem parar atrás das grades. A polícia civil, através do 2º Distrito Policial de Dourados, instaurou o inquérito para investigação de furto, abjeato e maus tratos no caso de porcos saqueados após o acidente, quando uma carreta tombou na rotatória do anel viário no dia 3 de junho, onde 17 animais foram levados indevidamente do local. Elas podem incorrer nos crimes de abjeato, que é uma espécie de furto qualificado no caso de animais de semoventes, ou até num furto qualificado em relação ao concurso de pessoas, caso tenha havido uma interação entre mais pessoas na prática criminosa. Também estamos apurando relatos de maus tratos contra os animais, que foram alguns arrastados, agredidos, golpeados no local, para que fosse mais fácil a realização da subtração, sem que houvesse essa necessidade. Estão sendo colhidos depoimentos de testemunhas e análise de vídeos. Como vários animais foram levados do local e de várias formas, as situações serão avaliadas de maneiras distintas. Nós estamos procedendo já com intimação de pessoas que estavam no local, especialmente motorista da carreta, responsáveis pela empresa proprietária da carga de porcos. Outras testemunhas que foram até esse ponto onde ocorreu o tombamento, inclusive policiais militares, outros moradores da região, vamos proceder com a intimação deles para serem ouvidos formalmente em sede policial e verificar as informações que eles podem nos fornecer, que possam ajudar na elucidação do caso. Também a sessão de investigação já está analisando imagens de câmeras das vídeos feitos no local por moradores e por pessoas que foram até lá, na tentativa de identificar alguns responsáveis pela subtração. Já há algumas pessoas identificadas. O prazo inicial para a conclusão do inquérito é de 30 dias, mas pode ocorrer prorrogação. A Polícia Civil pede para que pessoas que tenham informações concretas e vídeos que possam ajudar a esclarecer os casos ocorridos, entrem em contato via Disque Denúncia, através do número 67-99981-9942. O sigilo é garantido ao cidadão neste canal. Qualquer informação que leve a identificação das pessoas que aparecem nessas imagens, tanto realizando a subtração, arrastando os animais, agredindo-os ou praticando qualquer ato criminoso que possa ser visualizado nessas imagens. Não há necessidade que a pessoa sequer se identifique para mandar essas informações, até porque elas vão ser apuradas para que seja verificada a procedência. Então a pessoa pode mandar imagens, informações, nomes, ou até mesmo qualquer orientação a respeito de quem poderia estar no local e poderia saber mais detalhes sobre o que aconteceu. O delegado chama a atenção para as penas de acordo com cada crime que for identificado e faz um alerta sobre saques de mercadorias que ocorrem em acidentes. No caso do crime do furto qualificado, a pena pode chegar até 8 anos de prisão. No caso dos maus-tratos, a pena é um pouco menor, mas se tiver acontecido a morte do animal, ela tem uma causa de aumento de pena que vai implicar sobre essa pena, fazendo-a crescer ainda mais. Mas nessa situação, essas penas podem ser somadas. Então a pessoa pode responder por até quase 10 anos de prisão, caso tenha incorrido nessas duas condutas. As pessoas que vão até esses locais, elas acham que a carga, por ter tombado, ela está à disposição, ela é pública e pode ser saqueada. E na verdade isso não existe. A carga tem dono e nesse caso, se quer, poderia haver qualquer tipo de doação ou entrega dos porcos à população. Então nós estamos apurando esse fato como furto, é uma prática criminosa e nós vamos investigar até chegar aos responsáveis. Olha, sabe o que eu não entendo? É que assim, assim como essas pessoas que levaram essa mercadoria, trabalham e precisam de dinheiro, o cidadão que está dirigindo o caminhão, ele também está trabalhando para poder ganhar o sustento da família dele. O dono dessa carga também está trabalhando para ganhar o sustento dele, da família dele. Ora, agora você vai lá se apropriar de uma coisa que não é sua? E mais, esse caso não se enquadra apenas e a polícia está agindo corretamente. Ela vai identificar cada pessoa e cada caso. Meu amigo, você foi visto arrastando porco como nós estamos vendo aqui, ó. Isso aqui é maus-tratos animais. Pena de quanto? Além de ter furtado a carga. É isso. É identificar. Ah, Bruno, mas a carga, mas o que que tem? Mas é porque o cara tem dinheiro. Não me interessa. Assim como você, assim como de repente eu também estou trabalhando. Nós trabalhamos para ganhar o nosso sustento. A pessoa que é proprietária dessa mercadoria também está trabalhando. Agora, a gente às vezes, às vezes quer condenar o que tem um poder aquisitivo melhor. Falar, mas para ele não vai fazer falta, querendo justificar a nossa incapacidade de crescer na vida. E para crescer na vida, a gente não pode querer se apropriar do que é do outro. É uma cena lamentável. Eu fiquei extremamente revoltado com essa situação aqui. Porque você vê lá o condutor, a carga caída, alguns animais morreram. Qual que seria o lado humano de ser da pessoa? Falar, não, peraí, vamos proteger esses outros animais aqui que de repente podem estar fraturados, machucados. Vamos proteger isso daqui porque essa carga tem um dono. Esses animais precisam ser cuidados e tudo mais. O motorista lá não está bem. Mas não. Qual que é a nossa cultura? É uma cultura, infelizmente, de cabeça pequena, de cabeça medíocre, de querer ganhar vantagem em cima do que é do outro, de forma errada. Você pode ganhar dinheiro tendo vantagem em cima do outro. Por exemplo, comprando um produto, produzindo um produto, vendendo um produto, de forma legal. Não isso que nós vemos aqui. Isso aqui foi um péssimo exemplo. Isso aqui foi um péssimo exemplo. Ou melhor, um bom exemplo do que não devemos fazer e do quanto ainda precisamos evoluir.